Boa tarde povo de Deus Somos chamados a olhar para Jesus Eucarístico Jesus nos ajude a passar as noites traiçoeiras Nos ajude Senhor a vencer os obstáculos Pode ter certeza filho Você pode estar longe de Deus Mas Deus não está longe de você Onde você está aí agora Deus está do seu lado E Deus te quer sorrindo Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Neste momento de oração Eu peço a graça Da Tua misericórdia sobre mim Sobre a família E toda a humanidade Senhor Cujo olhar Percebia a necessidade Daqueles que o rodeavam Que tivesse profundo amor Compaixão e solidariedade Senhor As sagradas escrituras Que somos chamados a meditar Neste mês Mostra que acolheste com amor O pecador E com repulsa O pecado Senhor Senhor Os santos evangelhos O mostra com tanto carinho Pelos fracos Pelas ovelhas caídas e machucadas Num amor incondicional Jesus De misericórdia Que curaste tantos enfermos Que perdoaste tantos pecadores Cuja misericórdia Cuja misericórdia foi infinita Ao reabilitar e convidar os pecadores Para Te seguir Nesta tarde Eu peço Senhor Que eu possa compreender Essa misericórdia estendida a todos Senhor Que eu supere As minhas fraquezas Que de acordo com Tua palavra Eu busque uma nova vida Que eu busque Senhor Viver como bom cristão Senhor Jesus Peço a graça De configurar a minha vida A Tua Senhor Deus Dai-me mais amor A Tua palavra Manda uma porção Redobrada Do Teu Espírito Santo Para que eu possa compreender O que leio E compreendendo Vivê-la Realmente Que a palavra de Deus Entrando nos meus ouvidos Encontre o lugar certo Em meu coração Nas minhas emoções Mais profundas E que o meu agir Seja de fato Um transbordar Dos Teus mandamentos Senhor de misericórdia Fazei-me Realmente Teu discípulo Nossa Senhora Mãe de Jesus E Nossa Dai-nos maior amor A palavra Mãe Da mesma forma Que ensinaste O menino Jesus Com São José A ler as Sagradas Escrituras Ensina-nos A ler a palavra de Deus Dai-nos gosto Sabor pela palavra Nossa Senhora Nossa Senhora Ajudai-nos a ser como Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O gaipo Nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Abençoai Senhor A água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai e santificai A família Nesta tarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Curtiu esse vídeo Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo Ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar É preciso O Senhor esteja